Em relação ao Elon Musk, muita gente estava comentando aqui, eu vou, lá no Twitter, eu já dei retweet em todos os tweets do Elon Musk. Tenho rezado pela alma dele, agradecido pelo que ele tem feito. Isso, infelizmente, não é a Câmara que tem que fazer alguma coisa sobre isso, é o Senado que tem que fazer, ou seja, a responsabilidade do STF, a responsabilidade do Senado e não da Câmara. Infelizmente, não está na minha atribuição de deputada fazer nada a respeito disso. Então, em relação ao que está acontecendo com o Elon Musk, o que eu falo para vocês é o seguinte, Você já tem Twitter? Já tem o X? Se você não tem, faça. Faça porque eu acho que vai ser a única plataforma que a gente vai ter liberdade para conversar com vocês daqui a alguns tempos, tá bom? Eu, inclusive, faço minhas lives por aqui, mas daqui a pouco eu vou começar a fazer minhas lives por lá também. Porque aqui você vê, antigamente minhas lives davam 7 mil pessoas, 8 mil, hoje em dia a gente vê que existe muito menos alcance às lives porque eles não avisam as pessoas, né? Com certeza, Musk foi muito mais corajoso do que muitos senadores, mas existem muitos senadores corajosos, né? Eduardo Girão, Roberto Marinho, Magno Malta, enfim, se eu for citar aqui, a senadora Damares. Então, tem muita gente que tem coragem, só que, infelizmente, a gente ainda não é a maioria no Senado, tá bom? Então, tanto é fato que só o Rogério Marinho teve só 32 votos para ele ser presidente. Mas eu acho que agora, com as provas que a Elon Musk vai soltar, a gente tem que pressionar e pedir para que o... Vocês têm que pressionar e a gente tem que pedir para que o Lira abra a CPI de abuso de autoridade. Lá no dia em que o Jordi foi... teve sua casa invadida, né? Pelo... pelo... Amando Alexandre de Moraes, eu já disse, é momento da gente fazer a CPI do abuso de autoridade. Quando foi comigo, eu não podia falar nada. Quando é com os outros, aí eu falei. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito o mais rápido possível. E, de novo, sou o Brasão, eu vou votar pela soltura dele. E meu gabinete está apresentando um pedido de cassação para a Corregidoria da Câmara. Quem tem que pedir cassação é o partido, né? Que aí isso vai direto para a Comissão de Ética. Mas um deputado pode pedir cassação através da Corregidoria da Câmara. A Corregidoria vai analisar e manda isso para a Comissão de Ética. Então, o meu gabinete já está preparando, já tem alguns dias, o pedido de cassação do Brasão. E, claro, a gente tem que mandar soltar o Brasão para se fazer cumprir a Constituição. Ele não foi preso em flagrante delito, então ele não pode ficar preso, tá bom? E aí ele tem que ser condenado na Justiça. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Gente, é para acabar mesmo. Ele sente em uma boca para falar que a direita é da teoria da conspiração. Só que esta senhora aqui realmente está enlouquecendo a ideologia, está deixando ela maluquinha. Olha o que ela falou. Elon Musk está espelhando uma estratégia de articulação internacional de radicais da direita. Minha gente, o Elon está tendo a coragem, que poucos homens têm, de peitar o que está acontecendo hoje no Brasil. A tirania que está assolando o Brasil. E esta senhora vem falar que é estratégia de radicais. Minha irmã, a gente está vivendo uma dentadura. Em que país você vive? As pessoas ficam com medo de comentar sobre assuntos, com medo de serem perseguidas, de terem que sair do país para não serem presas, de terem multas altíssimas para pagar, simplesmente por dar a sua opinião. E você vem meter uma dessa? Pelo amor de Deus. Francamente, Daniela Lima, cria vergonha na cara? Ainda não, 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 não.